Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Nossa, é duide, é fralda. É fralda? Ah, não usa cueca não, usa fralda. E aí, tá gostando das novas instalações? Já usou alguma máquina nova aí? Já. Diz que o caba fica forte no mesmo dia? Fica. E tá tomando alguma vitamina? Não, só de banana. Eita de banana! Boa noite. Boa noite. Como é seu nome? Que é a Leane. Tá malhando pra ficar gostosa mesmo? Tá gostando das novas instalações? Sim, com certeza. Já usou as novas máquinas? Ainda não. Ainda não? Me diga um negócio, você malha pra fazer o quê? Pra saúde, né? Não, mas no corpo, pra deixar alguma parte íntima. Também. Qual? As pernas. As pernas e... A bunda. A bunda! Puleiragem não, menino! Esse aqui é o Hulk! Uau! Cartão! E aí, tá beleza? Tudo bom, meu amigo? Tá malhando aí pra ficar com o corpo perfeito? Com o corpo perfeito, não é isso? Também! Malha bumbum! Também! Glúten! Também! Glúten é o bumbum, né? Glúten bumbum! Dizem que a mulher no olho não vê o Hulk, né? Da seleção! E aí, vamos tirar uma foto aí! Vamos tirar uma foto! Tá filmando! Bonitão! Agora aí você é rochada! Tá malhando pra ficar igual a Rambo! Ah, é mais forte! Hulk, Hulk! Uma academia dessa que eu vou ter que dar... Hulk, Hulk! É, né? Da seleção! Tem um budão, tem um budão! Mas você tá malhando pra ficar como? Pra ficar bem com a vida, saúde boa, né? E ficar bonito, né? Você foca o que na sua molhação? Rapaz, eu foco mais na saúde! Pra ficar o corpo perfeito, não fica não? É? É? Ficar com o corpo perfeito? É, o corpo perfeito e ficar malhadão, né? As batatas... Os braços arrebatados... O glúteo! Ah, o glúteo não! Ah, o glúteo não! Fala aqui comigo, cara! E aí, o que você tá achando aí das novas instalações? Tá malhando, tá? Tá este, não tá? Já malhou aí alguma máquina nova? Já... Já... No top de linha, né? É, tá ficando forte, viu, cara? Tô ficando... Mesmo esse homem, tá? Me lembro de você, magrinho! Ih, já era um tempo de eu desde a Academia, agora na Corpo! É isso aí, minha gente! Novas instalações da Academia Corpo! É... É da Freeboy? Como é? É da Freeboy? Não! Ah, da Corpo! O que é que tá achando das novas máquinas? Tá massa a Academia, né? Toda moderna, estimulando o pessoal a chegar bem em forma no verão! Doutora, tem muito tarado na Academia? Não sei dizer! Me diga um negócio, eu quero saber agora, sinceridade! Sinceridade! No corpo, o que é que você foca pra malhar? Perna! 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 E o... Popô! Glúteo também, mas meu foco é perna! 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 Ah! Não afeta não malhar só perna e o resto não? Não, mas malha tudo em conjunto! Só que o foco a gente direciona mais um pouquinho! É menino, agora eu vou malhar! Malhar o corpinho bonitinho do torrinho! Porque aqui na Corpus tem resultado! Eu tenho resultado, vou ficar gostosinho! Com o glúteo, perfeito! Malhar a virilha! Braço! Vou ficar gostosão e as gatinhas vão pirar no torrinho! Ai, 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 ai! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vai! Vem! Vamos следuar, nosarius! Vem, ven! Peguei un ao para onde! Vem, vem! 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 Academia Corpus, excelente, excelentes instalações E agora meu amigo Neto, com essas novas máquinas Pra bicho aí ficar mais gostoso ainda Os cabos ficarem mais musculosos Me diga um negócio, vai aumentar a mensalidade? Vai não Continua? Continua, o mesmo preço da mensalidade É boato por aí que a gente vai aumentar É tudo boato, a gente vai aumentar não Mas vamos manter o mesmo preço Pra galera vir E você que tá aí, ó Vem pra Corpus, você também? Neto, na Corpus tem orientação pra suplemento Pra essas coisas? Rapaz, a gente sempre passa pra nutricionista Pra cada um na sua área Aqui a gente tem fisioterapeuta Tem dois educadores físicos Dois fisioterapeutas Pra fazer de tudo pro pessoal Se sentir melhor E mais pra sua saúde Eu sei que aqui o caba sai musculoso E a gata sai do jeito que quer Pediu a Corpo Faz Também que o Paredes hoje tá sendo reconhecido Como cidade de mulher bonita Graças a uma parte pela gente, né? Deixando as mulheres tudo estilo paniquete Já deu uma malhada aí, já deu pra sentir a diferença em mim Apera dá até pra... Pegar um bebo no pino de pé Faz mais um convite aí Faz mais um convite aí pro pessoal Porque realmente está de parabéns as instalações da Corpus Pessoal, você que tá de fora, que você não conhece a academia Venha pra academia até o dia 10 Se você trouxer um amigo Você vai concorrer a dois celulares L1-LG Certo? Então traga um amigo Concorra a dois celulares Vem pra Corpo você também Quer dizer que quem vier E trouxer... Vai concorrer a dois celulares E trouxer quantos amigos? Basta um Basta um amigo Se inscreveu e concorre Até o dia 10 Concorra a dois celulares LG-L1 Aí tá certo Vem pra Corpo você também